Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vazou várias imagens do que seria o Galaxy Fold 2 ou o Galaxy Fold celular. Aí de repente vai ser um Galaxy Fold tablet e o outro celular. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo e vamos ver essas imagens aí do Galaxy Fold 2. Bom, geralmente a Samsung lança os seus celulares no começo do ano. Então agora no começo do ano vai lançar o Galaxy S11, o S11 Plus e o S11e. E também é o que parece o Galaxy Fold 2 ou o Galaxy Fold celular. Basou essas imagens aí do Weibo, vai ser tipo Motorola Razr. Vai ser dobrável para frente, olha aí. Maneiro! Borda fininha, né? Não, tem uma borda muito grossa, mas a borda me parece a borda dos iPhones, hein? Não sei se vai poder ter uma borda menor do que isso em tela dobrável, pelo menos por enquanto. Câmerazinha ali em cima, buraquinho da câmera lá em cima. Aí você vê aqui ele quase fechando, né? Ele quase fechando aí. Realmente muito parecido ao Motorola Razr. Muito parecido. O mecanismo de dobra que está meio tampado ali, não dá para ver direito, mas deve ser alguma coisa muito parecida. Não tem notch em cima, tem a bolinha para a câmera frontal, né? Aí ele fechado, USB tipo C, saída de som. Do lado direito ali, né? Dá para entender que ali é o botão de subir e baixar volume e deve ter o botão Power ali embaixo. E aí só uma telinha pequenininha, não vai poder fazer com o Motorola Razr, que fechado você pode tirar foto com a câmera traseira dele. Pelo menos por essas imagens, né? Eu imagino. Ali só uma telinha com a hora, não sei se isso aí vai ser alguma coisa tipo Always On Display, vai ter a tela normal aí, entendeu? Mas ali seria câmera grande-angular e câmera normal, flashzinho, né? Uma combinação tipo o S10e. Se ele não tiver uma tela ali, fechado, ele deve ir com um processador mais de uma média, tipo o Motorola Razr mesmo. Vai ser um concorrente direto do Razr 2019. Eu prefiro que ele abra em tablet em vez dele abrir em celular, assim, desse jeito, né? Mas também fica mó estilo, né? Você fechar o celular, fica no estilo. É maneiro do mesmo jeito, é maneiro. De qualquer forma, o Fold fica legal. Seja igual o Mate X, seja igual o Galaxy Fold, ou seja assim como seria o Galaxy Fold 2 ou o Galaxy Fold celular. Eu presumo que ele tenha leitores digitais, onde está o dedo ali, está tapando o dedo ali. Eu presumo que ali seja o leitor digitais dele, ou o de botão Power também, porque ele não deve ter leitores digitais na tela, né? Não deve ter. Na imagem com ele fechado dá pra ver melhor, ó. No lado direito da imagem aí, em cima do subir e baixar volume, tem um botãozinho ali. Deve ser o leitor digitais ali, sim. A bateria, que também não dá pra saber, deve ser uma bateria fina. Espero que dure bastante a bateria, né? Também não dá pra ter uma bateria enorme num telefone desse, né, gente? Não dá pra ter 5.000 mAh de bateria num telefone desse tamanhozinho aí. Bom, esse modelo que vazou aí, ele é igualzinho o que foi mostrado na conferência da Samsung, quando ela falou sobre as telas dobráveis, né? É igualzinho esse modelo aí, que é o que seria um flip, em vez de virar um tablet, ele é um telefone de flip. O processador desse Galaxy Fold aí, deve ser o 765G, ele deve vir numa versão mais barata, né? Pra baratear o produto, de repente plástico em volta dele, deve ser uma versão mais barata. Tu vê que a tela, até quando ele tá dobrado, não é uma tela grande, é só uma telinha ali, só pra notificação mesmo. Então o processador deve ser o Qualcomm Snapdragon 765G. Bom, e quanto mais Fold tiver, mais barato vai ficar essa tecnologia, vai barateando, barateando, barateando. Dizem que esse aí vai ser por menos de 1.000 dólares, o que já é bem mais barato do que os outros Folds, né? Então vamos ver, deve ser mostrado junto com o Galaxy S11, que vai ser lançado no começo do ano que vem. E é isso aí, se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus